Tá bom, eu acho que a gente pode começar com esse período aí enigmático que eu, como um grande leigo que sou, você que assiste a gente há algum tempo já percebeu, sou um grande idiota que não sei muita coisa desse mundo espiritual, mas que a gente que é leigo sempre ouve aí o pessoal comentando, principalmente no Instagram e outras redes sociais, acho importante um esclarecimento do que é, como funciona, que bicho come, né? Que é o Mercúrio Retrógrado. O que que tem, o que é essa parada do Mercúrio Retrógrado e como que estamos aí? Tá acabando? É bom? É ruim? O que que acontece? Puxando um pouco pra linha da espiritualidade, é ótimo. Por quê? A Terra já vem passando, né, desde o ano passado, por essa maldição que infelizmente atacou todo mundo. Então, a Terra, ela fez o que? Ela virou de ponta cabeça, criou todo esse conflito diante da vida, né, terrena, né? Então, fez o sacudimento de folhas, né? Esse processo agora que Mercúrio vem fazendo, o que que é? Nada é que um retorno mesmo pra lavagem de roupa suja, vamos dizer assim. Então, ele tá voltando pra acertar alguns ponteiros, é uma coisa que vem mexendo muito, mas preparando a Terra pra chegada de novembro. Que é onde... Qual a função desse planeta? É peneirar tudo nesse mês de outubro, colocar tudo em ordem, ou seja, voltei pra trás, vou corrigir tudo, passar, fazer a varredura, pra que em novembro tudo possa renascer. Então, a lua de novembro, ela se torna, em previsões, uma lua muito favorável. É uma lua de projetos rápidos, uma lua de conquista, uma lua, de repente, que você tava com seus planos estagnados, é uma lua que vai fazer você acelerar, e o que que ele vai acelerar mais ainda? O fato de Mercúrio ter voltado pra trás, é uma segurança que nós teremos de adquirir, né, projetos que ficaram perdidos no tempo. Então, o fato dele ter voltado pra trás, puxa, voltou pra trás, parou tudo, mexeu no caldeirão ali, na verdade, é a preocupação, né, desse planeta com o mês de novembro. Qual foi a finalidade maior? De facilitar a lua do mês de novembro. Por isso que a lua do mês de novembro se torna uma lua concretizada, uma lua mais fácil. Então, vocês podem observar que o mês de novembro, muitos projetos que estavam engavetados, muitas coisas que estavam paradas, muitas coisas que estavam desorganizadas, começam a entrar no eixo, devido a essa trava, né, esse atraso que ele teve dentro desse mês. Então, partindo pro mundo da espiritualidade, ele fez até então um grande merecimento, uma grande mudada, né, uma grande virada, pra que em novembro e os próximos tempos se tornem meses, assim, adequados, meses prósperos. Pode ver a observação de novembro, dezembro. Vamos lá, de novembro a novembro, vocês vão observar o quê? Que muitas pessoas entram na fase da conquista, do sucesso, os famosos, a tendência e a fama. Tem muitos famosos que ficaram esquecidos, cantores que gravaram ali, mas não fizeram o boom. Então, agora, esse momento, com essa virada que ele fez, vai trazer o quê? Uma reconstrução, movimentar muito a vida daqueles que estavam parados e até mesmo perdidos no tempo. É como se... Porque dizem, né, eu também não entendo nada, mas tem até um texto meu de stand-up que fala sobre isso, porque uma época de assinar a escola do meu filho, a minha ex não queria assinar porque Mercúrio estava retrógrado, e ela não assina nada quando Mercúrio está retrógrado, porque ela fala que é um tempo ruim das comunicações, as coisas podem haver ruídos. Então, é como... Aí, a minha interpretação agora, é como se, tipo, desse uma zerada, dar um passo atrás pra depois voltar do zero, realmente, as coisas aconteceram. Exatamente. É como se você estivesse fazendo um retiro espiritual, né? Então, eu vou fazer um retiro espiritual. Num retiro espiritual, você não se comunica com ninguém, não fala em telefone, ou seja, você fica zen. É um retiro espiritual. Pra depois entrar num processo de uma iluminação. Que aí vem o sol, né? Pra brilhar, pra trazer as conquistas. Tem tudo a ver. Mas dá uma raiva, né? Na hora que você quer assinar a escola, a pessoa fica travando por causa de Mercúrio, né? É, Mercúrio conveniente, né? Mercúrio conveniente. Mais sábio. Meu planeta, né? É, Mercúrio? O meu é Saturno. Não sei, é o que é o maior, né? Mas é maneiro, tem anéis. Todo mundo gostava de Saturno. Ele só escolheu o que é o maior. Tem vários anéis. O maior é Júpiter. O maior é Júpiter, vamos deixar que o pessoal vai comentar. Ah, mas você não sabe. Eu não sei mesmo. É totalmente ignorante. Eu fico engraçado que o pessoal fica puto com a minha ignorância. Ele não sabe, mas ele escolheu o maior planeta pra ele, tá vendo? É, ele quer o maior. Não, é que meu aniversário é em novembro, quando já tá tudo certo, entendeu? Ele já tá a casa arrumada. Mas é o seguinte, na vida prática tem muita gente que é mais sensível que fala assim, ah, porque eu não dormi bem, que agora Mercúrio... Existe uma coisa realmente que as pessoas sentem essa energia diferente, né? Mexe muito, mexe muito. Eu mesma, eu sou regida já por esse planeta. Pode ver que eu já sou elétrica, por natureza. Esses são os dias que pra mim eu tô ligada no 520. São sempre os mesmos dias, não? Hã? Muda, né? Muda, muda, muda. Mas nesse período que ele tá atuando, meu Deus, eu falo que eu tô virada no saci lá em casa, né? Porque até então quem sofre muito é quem convive 24 horas com a gente. Então tá numa agitação tremenda. Muda, mexe muito. Você não tem noção. Já que a gente falou... Você fica azeda ali 24 horas. Não, conheço um pessoal que vive em Mercúrio Retrógrado e nunca sabe. É, não é? Tem um pessoalzinho. Tem um pessoalzinho o ano inteiro? Eu não. Eu sou só... A Vandinha é sério. Eu acho que tem um pessoal que usa como desculpa, viu, Vandinha? Que tem um pessoal que eles já são retrógrados, já? Por natureza. Aí ele fala, não, é por causa de Mercúrio. Não, é você mesmo, tá? Não, é por causa de Mercúrio Retrógrado.